Um drama comum em várias periferias do país. A expansão chega nas cidades e famílias inteiras são desalojadas, mesmo depois de viverem anos nas favelas. Por não terem o título de propriedade, são obrigadas a sair. Isso está acontecendo na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio. Na favela Fazendinha, nasce um novo bairro para acolher moradores desabrigados pela enchente do ano passado. Mas quem mora ali pode ter de deixar o local. É o Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado por Laura Zandonade. Meu nome é Luiz Vanderlei, moro aqui na comunidade há 40 anos. Genair de Carvalho Lima, moro aqui há mais de 59 anos. Meu nome é José Cláudio, conhecido com apelido como Manilha. Eu sou nascido e criado aqui na fazendinha. Isso aqui era dos meus avôs, dos meus pais, então é só família. Daqui para cima só mora família. E eu moro aqui há 51 anos. Eu já não me sinto nem capaz de lembrar de tanta coisa. A minha memória já está fraca, né? A gente vai levando aquele supapo da vida, igual essa rasteira que estão querendo nos dar aí, né? Por que tirar a pessoa das terras para botar outras pessoas de fora? O projeto é esse. Que a pessoa vai sair para fazer apartamento nas terras. Você vê que eles vão tirar esse pessoal daqui, com a desculpa que vai construir prédio, vai dar auxílio aluguel. Você vê que o pessoal do Bumba lá até hoje, está lá, muita gente sem receber auxílio aluguel, muita gente não tem onde morar. É daqui que eu tiro o sustento aí. É daqui que eu tiro o dinheiro, mano, que dá para me comprar as coisas, pagar, entendeu? É dessas plantas aqui que eu vivo. Eu vendo dela, o meu guaiapão só vem dessa aqui, ó. Eu não tenho outro lugar para plantar, eu não sei aqui. Porque aqui são os lugares próprios para ela. Eu não pretendo sair daqui, não. Pretendo morrer aqui. Que faça prédio em outras terras vazias e deixa quem está no lugar morar. A Prefeitura de Niterói explicou que o novo bairro, além de reduzir o déficit habitacional, vai atender prioritariamente as famílias desabrigadas pelas chuvas. Mas informa que os que moram ali também terão seus direitos respeitados. Podem ser indenizados em dinheiro ou recebem uma nova casa ali mesmo, no bairro que será construído.